Fala rapaziada, meu nome é Vitor e hoje eu estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo Hoje estarei aqui reagindo a esse jogo que vai acontecer aí pela sexta rodada dessa fase de grupos O último jogo pra gente poder saber se o Fluminense vai se classificar ou não pras oitavas Jogo esse que pegaremos o River fora de casa no Monumental de Nunes Jogo que também a gente já esperava jogar classificados, né? Coisa que o Fluminense fez o favor de complicar Fez o favor de dar aquela dosezinha de sofrimento que a gente está acostumado Se não é sofrido, não é Fluminense Então hoje a gente vai partir pra cima aí dessa vitória em cima do River Plate Pra gente conseguir essa classificação sem depender de ninguém O Fluminense perdendo ou empatando hoje, possa ser que a gente consiga essa classificação também Mas aí depende de um tropeço do Junior Barranquilla contra o Santa Fé Jogo que vai estar acontecendo ao mesmo tempo que acontece esse Então eu vou estar assistindo aqui River Plate e Fluminense Mas ao mesmo tempo vou estar ligado no jogo de Junior Barranquilla e Santa Fé também Pra caso tenha alguma coisa por lá, eu também já estar ligado do que o Fluminense precisa fazer pra conseguir essa classificação Tô muito preocupado, tô com nervos à flor da pele, com coração na boca Aquelas coisas de decisão, aquelas coisas de libertadores Realmente complicado, não queria estar passando por isso Já queria estar tranquilo jogando esse jogo classificado Mas não é o caso O River teve alguns problemas com Covid no elenco né rapaziada Tava um pouco desfalcado Mas meio que já conseguiu se recuperar bastante pra essa partida Então a gente pega o River com a volta de vários jogadores titulares Já tá com os 11 em campo, já tem reserva, já tem goleiro Coisa que ele não tinha no último jogo né Mas enfim, isso é Fluminense, time grande Nosso escudo e nossa camisa é maior do que tudo isso E quanto mais subestima a gente, o mais complicado é O Fluminense prova o contrário E cala a boca de todo mundo né rapaziada Então eu espero que hoje seja dessa forma Time de guerreiros aí, consiga arrancar essa classificação pra gente Já vou pedindo pra você deixar o seu like aí embaixo Se inscrever no canal se você não for inscrito E é claro, lembrar você de baixar o aplicativo OneFootball no seu celular É nele que eu vou estar acompanhando aí Todos os avisos do jogo entre Junior Barranquil e Santa Fé Aqui diretamente no meu smartphone Você pode estar selecionando todos os jogos que você quer receber notificação No seu celular Ou então times né rapaziada O Fluminense tá sempre selecionado pra mim Toda hora que acontece alguma notícia interessante Quando é gol do Fluminense ou algo do tipo Eu sou notificado em primeira mão E hoje vou estar ativando também Essas notificações de Junior Barranquil e Santa Fé Pra não perder nada Se você quer ficar por dentro de tudo também Clica no primeiro link na descrição Faça o download do aplicativo no seu celular É 100% de graça E eu tenho certeza que você não vai se arrepender Enfim rapaziada Falta pouquinho pro jogo começar aí Gravei esse iniciozinho aqui Antes da bola rolar Tô vendo agora o time se aquecendo E vamos pra cima né rapaziada Vamos pra cima Tomara que a gente consiga isso aí E rola a bola Começa aí o jogo Fluminense e Lívia Meu Deus do céu Tô nervoso hein rapaziada Tô nervoso Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não pode Egídio Como é que o Marcos Felipe me solta uma bola dessa cara Ele quer fazer bosta de novo Meu Deus Marcos Felipe Caraca cara Por favor procura a psicóloga do Caio Paulista Ela que resolveu o problema do Caio Ela tem que resolver o teu cara Tá complicado isso daí cara Pelo amor de Deus Quem precisa de terapia também sou eu Eu preciso de um psicólogo Porque aguentar Esse time Pô meu Deus cara Samuel Xavier Fred a condição Agora é legal Condição legal Pintor Samuel dá no Fred isso Fred a condição Nara Nara Meu Deus Vamos porra Caralho Nesse CP 70 é o nome dele CP 70 Vulgo CP 17 na Libertadores É o nome dele Não tem jeito Não tem jeito Que isso Vamos porra Vamos Caio Paulista meu parceiro Que isso Tá jogando muito Meu ídolo esse cara Não tem como Passe do Fred também Pelo amor de Deus Colocou o Caio Paulista Ali na área Perfeito Sozinho Que passe Meu amigo Que passe Tô até cansado Rapaz Consegui nem falar mais Que isso Que isso Enfim Vamos pra cima Vou até botar Meu óculos aqui Caio Paulista merece Que isso Tomar uma água Aqui pra ficar suave Caio Paulista É o caramba Essa porra É Caio Carioca Não tem como Caio Tricolor Muda esse nome Caio Paulista Tu não é não Tu é carioca Tu é Tricolor Porque não tem como Tu nasceu pro Fluminense Que isso Aqui Eu coloco pra cima Caio até sozinho Porque ele não quer Que eu tire Em homenagem a você Não quer que eu tire não Por que eu tô tirando Se ele não quer que eu tire Eu vou botar Tem essa não Não dá pra assistir o jogo Aí a passagem Na área Carrascal Tribulou Na trave Nossa Meu Deus Meu Deus Meu Deus A gente tá ganhando Tá Mas também tá sofrendo Tá sofrendo Não vamos abrir a porteira Não meu parceiro Eu sei que tu quer Tomar gol todo jogo Todo jogo tem que tomar Um golzinho Mas não agora Faz o segundo Primeiro Entendeu Tenta segurar Um pouco mais Sei lá Tô ainda assistindo Esse jogo sozinho Não tem ninguém Na minha casa E aí eu não tenho Ninguém pra reclamar Eu não tenho Meu pai aqui Pra ficar discutindo Com ele Eu não tenho Meu irmão Pra comemorar comigo Eu tô me sentindo Um pouco solitário Rapaziada Mas eu sei que Vocês tão torcendo Comigo também É nós Tamo junto Momento depressivo Né O cara sozinho Assistindo o jogo Enfim Então eles adiantaram Saíram mais pro jogo E o Tofu me desceu Mais uma vez Nenê Eles adiantaram Saíram mais pro jogo E o Tofu me desceu Mais uma vez Nenê Porra Vamos Tá lá Rapaziada Que golaço O vovô tá on Meu parceiro Que golaço Que isso Não tô acreditando No que eu tô vendo Rapaziada Isso é Fluminense Pô Respeita essa camisa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que golaço Olha o passe Do Fred O meu 10 Usa 9 O meu 10 Usa 9 Não tem jeito Que isso Cara Mano Que que tá acontecendo Rapaziada 2 a 0 Já Mano Eu não me preparei pra isso Eu não tenho roupa pra isso Que isso Cara Que golaço Do vovô Meu parceiro Eu tô sem acreditar Mano Eu tô embasbacado Eu estou embasbacado Com o que que tá acontecendo Não tava preparado pra isso Mano A verdade é A Fluminense tá fazendo O melhor primeiro tempo Da temporada Ih rapaziada Acho que a minha TV Aqui tá com algum problema Mano Caraca Meu parceiro Eu botei aqui Pra ver o Fluminense E tá passando O Barcelona Do Guardiola Alguém pode me ajudar O que que eu faço Pra mudar aqui Mano Eu botei Fluminense do Roger Eu tô vendo O Barcelona do Guardiola Que isso mano É uma seleção Isso aqui Desculpa rapaziada Tinha que fazer essa brincadeira Pior que é só o primeiro tempo ainda A gente tá jogando Contra o River Fora de casa Não sei porque eu tô tão feliz assim Não tá nada ganho ainda Vamos pra cima Então Eu já tô fazendo graça Vou parar Senão vou zicar o Fluminense Falta perigosa pro Fluminense 45 aí Do primeiro tempo Vamos ver Nenê na bola Autorizou Nenê bater Gol lá Ai meu Deus Achei ela tinha entrado Meu parceiro Caraca Jurava que essa bola tinha entrado Vovô tá on hoje O vovô tá on Não queria falar nada não Meu parceiro O vovô e o CP 70 CP 17 Vitor CP 17 E começa o segundo tempo Vamos E o Flusão Indonatra Que chute foi esse do Iago Mais um passe do Fred Maravilhoso Maravilhoso Infelizmente Ela não entrou Ela foi linda Ela veio subindo Ela caiu na hora certa Bateu no travessão Nossa Ia ser 3 a 0 Tudo bem Vamos Vamos Cara Mais um passe do Fred O cara tá um maestro hoje Ele tá aqui ó Aqui ó Ó Ó Distribuindo meu parceiro Não tem jeito Caraca mano Muito ídolo Cara Muito ídolo Muito ídolo Não tem como Bolão O Neném ajeitou Uma canhão Você é poderosa Acho que eu tô fraco Neném Acho que eu tô fraco Esse por 2 a 0 Fluminense Falta marcada No comando Iiii Caiu no chão E agora a cor do cartão É vermelho É expulso Maidana Cartão vermelho Pro argentino Falta marcada No comando Ih Que isso na cara Expulso né Vermelho Toma meu parceiro Nossa Mas foi mó porradão Mano Ó o Caio Paulista Olha ele olhando Olha ele olhando Você vai tomar Niii Rapaziada O Caio Paulista Mano Tomou uma na cara E ficou aqui ó Olhando pra ver Se o cara ia tomar O vermelho Aqui ó Alugou Um apartamento Na cabeça Dos argentinos Tá morando lá Meu parceiro Já tá morando Na cabeça do cara Tá bom Agora o Fluminense Ganhando de 2x0 Com o River Com menos 1 Já tá Bem encaminhado Né rapaziada Tá bem encaminhado Coisas leves Vamos continuar aí Fusão Jogando desse jeito Da maneira que tá Tá tudo perfeito Já tô aqui Me iludindo Meu parceiro Nessa disputa com o Nenê A questão física Vai ajudar também Ih meu parceiro Aí complica Nossa Nossa Não rapaziada Os cara com menos 1 Aí não 88 já É difícil não acontecer A classificação do Fluminense Porque o River Teria que meter 2 gols E se caso ele faça Mais um empate O Junior Barranquilla Teria que ganhar De 2x0 lá Pra passar da gente Então mano Tá 88 lá também O jogo começou No mesmo horário E eles não tem tempo Pra meter 2 gols E eu também acho que o River Também não tem tempo Pra meter 2 gols Mas enfim Vamos segurar esses últimos 5, 6 minutos aí Pra ver Se dá tudo certo Porque além disso Uma vitória É o que eu teria diferença No sentido da gente Terminar em primeiro do grupo Até pelo feito histórico Que é vencer o River No Monumental Né rapaziada Vamos definir Abel Vamos definir Iago Gol Dá no Caligari Passou sozinho Vamos definir Iago É Nesse Porra Tá lá rapaziada Acabou Já era Já era Que isso Meu parceiro Já tava te xingando Em Abel Que tu não tocou a bola Meu parceiro Nesse Vamos Tá lá rapaziada Foi Agora não tem mais cor Agora não tem mais jeito Meu Deus do céu Foi Deu certo Nossa rapaziada Tô muito feliz Meu Deus do céu O Iago também tava merecendo O golzinho dele Rapaziada Nem nos meus melhores sonhos Eu esperava que esse jogo Fosse dessa forma De verdade rapaziada Eu esperava que a gente Fosse classificar Eu esperava que a gente Fosse vencer Mas desse jeito Jogando muito bem Assim Nossa Morri E acabou meu parceiro Tá lá rapaziada A classificação Épica Do nosso Fluminense 3x1 em cima do River Fora de casa Primeiro do grupo O Júnior Barranquilla Acabou empatando também Com o Santa Fé Então mesmo se a gente Tivesse perdido Tava classificado Mas foi melhor desse jeito Porque traz muita confiança Pro time Foi um feito histórico A gente ter vencido o River Lá no Monumental Agora Líder do grupo Tendo essa diferença também Já que a gente conseguiu vencer Maravilhoso Perfeito Não sei nem o que dizer rapaziada Só tô muito feliz mesmo Deixa o seu likezão lá embaixo Pela classificação Pelo vídeo Se você tiver gostado Se inscreva no canal Se você não for inscrito A gente se vê na próxima E essa porra é Fluminense Respeita essa camisa Vamos porra Tive que falar um pouquinho De palavrão né rapaziada Não dá Tô muito emocionado aqui Tô muito feliz Ai meu Deus Ai 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 Tchau.